Aqui estamos, no Bright Angel Trail. Estamos a 7 mil metros sobre o nível de mar. É um dia muito quente, muito quente. Há muito, muito, muito sol. 100 metros, não são 7 mil. Lá está Miguel. Está caminando. Filma os girinhos. Teto Poules. Um pouco de água, mas aqui é muito seco. Muito seco? Muito seco. Quantas horas saltam? Ah, são 5 horas, achamos, mas não sabemos. Mas é como 8 milas. Quantos quilômetros? 14. 14 quilômetros. Ahá.